Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode calcular o engajamento do seu Instagram, dos conteúdos que você posta pelo seu Instagram e assim avaliar se cada um desses conteúdos que você está postando por lá está cumprindo a sua função ou não. Olá, eu me chamo Rani Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo, organização, estratégias, redes sociais. Eu acredito que você já saiba a importância de se criar conteúdo. O conteúdo é a nossa moeda de troca pela atenção das pessoas na internet. Mas não é porque a gente sabe que precisa criar conteúdo que a gente vai criar de forma descontrolada, fazer milhões de lives, posts no feed, stories, reels e por aí vai. Por isso, semanalmente eu recomendo que você reserve aí na sua agenda uma horinha para analisar as suas métricas, para você avaliar o que está funcionando ou não. Seria um tempo para você avaliar, calcular o engajamento do seu Instagram, o engajamento de cada post, se o objetivo daquele determinado post que você fez foi atingido, se era salvamento, se era comentários. E nesse vídeo eu vou te apresentar a calculadora do engajamento. Uma planilha que eu mesma desenvolvi para calcular o engajamento de cada post que eu faço no feed do meu Instagram. Mas antes de te mostrar essa calculadora, eu preciso te falar sobre dois links importantes que estão aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link é o do meu curso completo sobre organização e produção de conteúdo, que é o conteúdo apaixonante. Então depois que acabar de assistir esse vídeo, clica lá para você conhecer mais sobre o meu treinamento. E o segundo link é o material gratuito que eu disponibilizei para você, que é o checklist do conteúdo organizado. Então se você aí está totalmente atrapalhada, desorganizada na criação de conteúdo, vá lá, clica também na descrição desse vídeo para você ter acesso a esse checklist gratuito e definitivamente aí arrumar, organizar a sua produção de conteúdo. O que é engajamento no Instagram? Engajar nada mais é do que o ato do seu seguidor interagir com o seu conteúdo. E essa interação pode acontecer através das curtidas, dos comentários, dos salvamentos, compartilhamentos, toque no site, visita ao perfil. Cada post que nós criamos é feito direcionado para atingir um determinado objetivo. Então, por exemplo, se eu faço um post no estilo carrossel com dicas práticas, naturalmente eu quero que aquele post tenha muitos salvamentos. Agora, quando eu compartilho uma selfie minha e na legenda eu conto uma história com a minha conquista, com uma superação, eu espero que tenha mais curtidas e comentários. Ou seja, dependendo do conteúdo que a gente faz ali no feed, o seguidor vai reagir de uma forma diferente, né? Ele vai engajar de uma forma diferente. E como é que funciona então essa calculadora do engajamento que eu desenvolvi? Ela nada mais é do que uma planilha que eu fiz no Excel com fórmulas pré-estabelecidas. Mas calma que não é nada de outro mundo. Basta você entrar nas métricas dos seus posts e inserir os dados na planilha. Como as fórmulas já estão pré-estabelecidas, a planilha automaticamente vai calcular o seu engajamento com aquele determinado post que você colocou as métricas. Esse valor do engajamento é calculado pelo somatório de todas as interações, ou seja, curtida, comentário, toque no site, visita ao perfil, dividido pelo número de contas alcançadas. E agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer tudo isso aí com o seu conteúdo para avaliar se o seu objetivo está sendo alcançado, se o engajamento daquele post está legal. Estou aqui no perfil do meu Instagram e vou escolher um post para dar de exemplo para vocês na hora de selecionar, pegar as métricas para adicionar na calculadora. Então eu vou pegar esse post aqui, copiar essa ideia de conteúdo. Você vem aqui embaixo em ver insights, e é aqui que você vai pegar as informações para colocar na sua calculadora e de fato ali saber qual foi o engajamento. E também para as outras estratégias que eu estou explicando para você ao longo desse vídeo. Então aqui você tem o número de curtidas, de comentários, de compartilhamento, de salvamento. Quantas contas foram alcançadas. Dessas contas alcançadas, quantos eram os seus seguidores, quantos não eram os seus seguidores, não caiu no explorar. Então isso tudo a gente vai analisando aqui. Está tudo aqui, visitas ao perfil, começar a seguir. Esse post teve uma boa performance, mas ninguém começou a me seguir a partir desse post. Por quê? Então isso tudo a gente vai analisando. Você pode vir também aqui na parte de insights, e aqui você vai ter acesso a vários outros posts. Então aqui no último ano, o que eu tive de alcance, ah, eu quero calcular o engajamento desse meu melhor post. Aí eu clico nele, ah, eu quero desse segundo aqui. E assim por diante. É aqui que você pega as informações. Essa aqui é a calculadora que eu desenvolvi aqui numa planilha. Ela é super simples, é só você colocar os dados. Eu vou te mostrar isso agora. Então aqui, você vai rachando para o lado, você vai ver que tem várias informações, e nessa última coluna tem a formulazinha. Mas aqui você não vai precisar fazer nada, porque a fórmula, o valor do engajamento, a porcentagem do engajamento vai sair automaticamente. Então por isso que eu vou fazer aqui junto com você. Dados sobre o conteúdo. Aqui você tem a data e o nome. Então eu vou colocar aqui um exemplo, eu vou ficar olhando para baixo para pegar o exemplo de um post. Então um post que eu fiz no dia 6 de dezembro. Qual foi o nome? Esse nome é só para eu ter um controle interno, eu lembrar qual foi o conteúdo. Então eu vou colocar aqui, carrossel, eu gosto de colocar o formato, carrossel, copie essa ideia de conteúdo. Foi o nome do meu post. Like. Aí eu vou lá nas métricas e vejo quantos likes eu tive naquele post. Então eu tive 72 likes, dois comentários, dois compartilhamentos e 50 salvamentos. Então isso aqui são as interações com o conteúdo. São as métricas de interação com o conteúdo. Isso tudo eu vejo lá pelos insights de cada post no Instagram. Visitas ao perfil. Aí eu vou descer aqui, que eu estou com o meu celular na mão. Foram sete visitas. Ninguém começou a me seguir, nenhum toque no site. Aí agora a gente vem para a parte de impressões. Então na página inicial eu tive 576, no perfil 28, na hashtag 11, de outra pessoa 7. Aqui é importante ter as hashtags, eu gosto de analisar bastante aqui das hashtags, porque eu vou analisar quais foram as hashtags que eu usei naquele post, que teve uma entrega boa, ou se não teve uma entrega boa. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar, vou te contar as estratégias por trás dessa calculadora. Que não é só você jogar os valores, você precisa interpretar. Então eu vou falar isso com vocês depois aqui, dessa parte que eu explico como usar calculador. Agora vamos para as contas alcançadas. Então dos seguidores foram 466, e não seguidores 24. Então um total de 490. Você vai ver que aqui, nessa parte aqui que eu estou colocando o mouse, vai sair um valor. 27,14% esse post. Eu vou fazer um outro, para a gente poder comparar. Olha só, o que a gente pode observar aqui. Esse post de cima, ele teve um alcance muito maior do que esse segundo. Ó, 490. Quase o dobro desse daqui. Mas a taxa de engajamento foi bem parecida. Então você precisa ter cuidado na hora de analisar cada uma das métricas. Poxa, eu quero alcançar cada vez mais pessoas. Então esse post aqui performou melhor. O que eu fiz nesse post? O que ele teve de diferente? Nossa, ele teve muitos salvamentos, comparado a esse daqui. Ele teve muito mais likes, curtidas, comparado a esse daqui. Então, consequentemente, isso foi fazendo o Instagram, entregar mais o conteúdo. porque a reação das pessoas que estavam tendo acesso àquele conteúdo, elas estavam interagindo. Então conforme as pessoas vão interagindo, o Instagram vai compartilhando mais, vai entregando mais esse conteúdo. Diferente desse outro, ele teve um alcance bem menor do que o primeiro, e se a gente for observar as métricas, curtidas foi menor, salvamento foi menor. Mas se a gente for olhar a taxa de engajamento, por isso que é importante você ter cuidado aí na análise das métricas. Quando a gente vai analisar o engajamento, o engajamento dos dois foi bem parecido. Por quê? Você vai fazendo numa proporção. Então se eu quero alcance, eu tenho que analisar o que eu fiz nesse daqui. Não, eu quero engajamento nos posts. Então dentro das pessoas que tiveram acesso àquele conteúdo, elas engajaram? Sim, nesse segundo engajaram. Mas eu quero cada vez mais alcançar pessoas, então eu tenho que explorar, fazer com que os meus seguidores, e os não seguidores, para encontrar meu conteúdo, curtem, compartilhem, salvem, para esse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. Agora vamos falar aqui sobre as estratégias por trás dessa calculadora. Por que utilizar essa calculadora? Se você quiser ter acesso a essa calculadora, de forma gratuita, sem precisar você mesma fazer, só copiar e colar, eu vou te entregar gratuitamente. Mas você precisa seguir algumas regrinhas. A primeira regra é você me seguir lá no meu Instagram. Então depois que acabar de assistir esse vídeo, corre lá para o Instagram, e digita lá para me procurar, para procurar o meu perfil, que é o arroba HoneyDiasOficial. Então, me achou? Já começa a me seguir. A segunda regra é você me chamar no direct, e falar assim, Honey, vim do YouTube, querendo a calculadora do engajamento. Na hora, só falar isso, que eu já vou te mandar o link da calculadora para você fazer uma cópia. Então, a primeira estratégia por trás dessa calculadora é você analisar se o objetivo de cada post foi atingido. Então, você fez um post, você esperava ter curtidas? Você esperava ter comentários? Você esperava ter salvamentos? Então, não tem um número exato de curtidas, de comentários, de salvamento. Eu sempre procuro superar a minha média. Então, por exemplo, se no geral eu tenho 10 curtidas nos meus posts, e um determinado post eu tive 30 curtidas, então, meu objetivo foi alcançado. É sempre melhorar a minha média. A minha média são 10 curtidas, eu tive 15, eu já melhorei, eu já consegui atingir um objetivo. Se a média dos meus comentários são 2, 3, e eu tive 10, eu atingi o meu objetivo. Então, aqui é você fazer uma análise de cada post para ver se você atingiu um determinado objetivo. A segunda estratégia por trás da calculadora é você identificar quais foram os posts que performaram melhor na semana. Eu recomendo que você tire um dia, eu geralmente faço isso na sexta-feira, e pego as métricas no meu celular, no meu Instagram, e jogo tudo na calculadora. Só que eu coloco as métricas dos posts que eu fiz na semana anterior. Então, da quinta-feira passada, da quarta-feira passada, não de ontem, se hoje for sexta, porque assim dá tempo do Instagram entregar melhor aquele conteúdo. E aí, quando você faz essa análise, você vai comparar ali qual que teve mais comentário, qual que teve mais curtida, qual que teve mais salvamento, mais engajamento no geral, e aí você vai ter um olhar crítico para aquele post que performou melhor. E você vai se fazer perguntas, qual o título que eu usei aqui nesse post? Qual foi o conteúdo que eu usei nesse post? Qual foi o formato? Foi carrossel? Foi checklist? Foi uma selfie? E aí você vai pegar aquelas características e replicar na próxima semana, fazer esse planejamento no seu calendário editorial, reforçando essas características que funcionaram, para sempre a sua média, no geral, aumentar. Então, a questão aqui é realmente você analisar o que está funcionando, para você replicar, e deixar de fazer aquilo que não está se saindo tão bem. A terceira estratégia por trás disso tudo aqui é você colocar uma meta para você aumentar semana a semana. Então, vamos supor que nessa semana você foi, abriu a calculadora, colocou suas métricas, e aí nessa semana você teve um engajamento no geral, juntando o engajamento de todos os posts, você teve um engajamento de 10%. Na próxima semana, você tem que ter um engajamento maior que 10%. 11%. Você já está aumentando. E na outra, 12%. E na outra, 13%. Está vendo que você vai crescendo gradativamente? Você não vai ficar estagnado. Por quê? Juntando com as estratégias anteriores, de analisar o que está performando, você já vai fazer as mudanças, já vai implementando as mudanças. E, consequentemente, o engajamento semanal também vai aumentando, porque você está implementando, você está focando naquilo que está funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição. E não se esqueça de seguir as regrinhas para ter acesso a essa planilha aí, só copiar e colar. Beleza? Então, até o próximo vídeo.